E a gente vai ver agora como é que está a situação dos bloqueios pelas estradas de todo o Brasil. Sete horas e dezesseis minutos aqui comigo está o Emerson Fraga, da redação multiplataforma da Record TV Brasília. E ele traz todas as notícias, atualiza pra gente. Temos o Emerson aqui agora. Emerson, eu queria que você trouxesse essa atualização. Como é que está em todo o país agora esses bloqueios? Boa noite, bem-vindo ao Def Record. Boa noite, Saturno. Boa noite a você que nos assiste. Olha só, Saturno. Segundo a última atualização da Polícia Rodoviária Federal, são 146 pontos de bloqueios por manifestantes e caminhoneiros em todo o país. Dezessete estados são afetados neste momento. No Distrito Federal, não há nenhuma rodovia bloqueada, viu? Já em Goiás, que é o nosso estado vizinho, tem três interdições parciais. Mas nenhuma delas aqui no entorno do DF, viu? Santa Catarina é o estado com mais bloqueios. São 34, Saturno. Emerson, uma pergunta agora que eu acho interessante de a gente fazer é que o Supremo Tribunal Federal está intervindo diretamente nesses bloqueios e parece que tem uma decisão do STF, é isso? É isso mesmo, Saturno. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu referendar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que mandava desobstruir as estradas em todo o país. A pena para que isso, para o caso de descumprimento dessa medida, é de multa e pode chegar até a prisão do diretor-geral da PRF, o Silvinei Vazquez. Mas olha só, Saturno, tem um detalhe. Dezoito milhões de reais em multas para caminhoneiros já foram aplicados em todo o país. As multas podem variar de cinco mil a dezessete mil reais, viu? Essa e outras notícias você confere lá no r7.com, Saturno. Perfeito, Emerson. Obrigado aí pela sua participação. Então...